E claro, comemorando 15 anos de Ledness. Claro que eu sou um novato nessa banda, mas é uma banda, eu e o Patrick, né? Mas é uma banda que tem muita história, muita história. E depois o Eraldo conta um pouquinho, que agora a gente vai de... E 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 agora a gente vai... E agora a gente vai de... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Passava de bala, Zeraldo, para na guitarra. Tchau, tchau.